Oi, meus amores! Vamos agora para a nossa aula de Geografia. E a gente vai fazer a correção do PET 5 na semana 1. Então, a gente estava falando nesse PET sobre terras indígenas. Eu vou ler rapidamente esse texto junto com vocês e a gente vai explicando à medida que for corrigindo, ok? Então, vamos lá. Terras indígenas. Você sabia que há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil? Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los. Sendo assim, não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser com a autorização da comunidade indígena ou da FUNAI. Esse parágrafo está dizendo o seguinte, que as terras indígenas são protegidas. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar. Então, se eu ou você quiser entrar numa terra indígena, a gente precisa ter autorização para fazer isso. E segundo a FUNAI, existem atualmente cerca de oito povos indígenas habitando aqui no nosso Estado de Minas Gerais. A população indígena do Estado é uma das menores do país, totalizando 7.338 pessoas. 7.000 pessoas é muito pouquinho, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Terra indígena é a área onde vive a população indígena do Brasil. Verdadeiro. A terra indígena é onde vivem os índios. Então, não pode viver qualquer pessoa. Para viver numa terra indígena, só pode ser índio. O Estado brasileiro não é responsável em demarcar os territórios indígenas? Falso. O governo brasileiro tem por obrigação fazer essa demarcação dos territórios indígenas. Então, ele é responsável sim. Então, isso é falso. Próximo. Todo cidadão brasileiro tem a permissão de entrar em terras indígenas? Falso também. Eu acabei de falar para vocês que não é qualquer pessoa que pode entrar numa terra indígena. Você precisa ser índio, enfim, precisa ter vários critérios aí. Não é simplesmente sair entrando e você chegar na floresta e falar Ah, vou construir minha casa aqui. Não funciona dessa forma. Então, esse daí também é falso. O FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Verdade. O FUNAI é o órgão responsável por cuidar dos assuntos relacionados aos índios, né? Então, é um órgão indigenista. Correto. Próximo. O Estado de Minas Gerais possui a maior população indígena do país? Isso está errado. Minas Gerais tem um dos menores povos, tá? Porque a gente tem aqui em Minas Gerais somente 7.338 índios. Ou seja, muito, muito pouquinho. Tá? Bem pouquinho. Agora, a gente vai observar esse mapa e nós estamos vendo aqui que a gente tem o mapa de Minas Gerais e nós temos algumas cidades aqui demarcadas. De acordo com esse mapa aqui, é onde vive o povo indígena Caxixó. Olha, aqui na minha imagem o mapa não está tão legível assim, mas aí no seu pet você vai conseguir enxergar melhor. Os povos indígenas Caxixó, eles moram em Pompeu, né? E em Martinho Campos. Por quê? Olha aqui, ó. Pompeu está aqui e a gente tem Martinho Campos, que está aqui... Deixa eu ver... Está bem difícil de eu conseguir enxergar. Vamos ver se vocês conseguem achar Martinho Campos antes de mim. Bom, eu não estou conseguindo achar aqui porque está bem ilegível, né? Mas a resposta seria Pompeu e Martinho Campos. Ah, está bem aqui, ó. Olha, gente, bem embaixo do meu nariz eu estou procurando para cá. Aqui, ó. Pompeu e Martinho Campos. Então, de acordo com o mapa, eles vivem aqui. Como está bem ilegível, né? Está meio complicado. Mas olha só. O povo Caxixó é o número 5 aqui, ó. Está vendo? O número 5 é o povo Caxixó. Então, esse povo, ele mora aqui em Pompeu e em Martinho Campos, ok? Quais os povos indígenas vivem em Salinas? Os povos indígenas que vivem em Salinas são os Pancararum e os Aranã, ok? Então, essa é a resposta. Aqui é uma resposta um pouco individual, né? Está perguntando se há povos indígenas que habitam áreas do nosso município. E aqui no nosso município, né? Onde a gente vive aqui, nós não temos povos indígenas. Então, eu respondi que não. Mas isso vai de acordo com cada região, tá bom? Então, se você que está assistindo esse vídeo agora não é meu aluno e você mora numa outra cidade, aí você vai responder de acordo com a sua cidade, ok? Mas aqui, onde a gente vive, onde os meus alunos vivem, a resposta é não. Então, aqui a gente vai relacionar o título, né, com a imagem. Então, vamos lá. A gente tem a lenda da Yara, a lenda do Boto, a lenda do Guarará, Guaraná e a lenda do Boitatá. A gente sabe que todas essas lendas pertencem, né? São provenientes dos povos indígenas. Então, a numeração ficou assim, ok? O número 1 aqui, o número 3 aqui, o número 4 e o número 2. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão fazer pra mim as páginas 57 até a página 64. Porque nessa semana a gente vai ter que fazer a semana 2 e a semana 3, tá bom? Porque como a gente teve recesso do Dia das Crianças, a gente não conseguiu fazer a semana, as outras semanas, a semana 2. Então, essa semana a gente vai fazer a semana 2 e a semana 3. É muito simples. Vocês simplesmente vão ler o texto e vão responder de acordo com o texto. Nas próximas aulas a gente vai fazer a correção. E à medida que a gente for fazendo a correção, eu vou explicando a matéria, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e eu te espero pra nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!